Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Cristo nosso Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, que coisa linda ver tantas pessoas que vieram de todas as partes para estarmos aqui na Basílica bem cedinho. Deus seja louvado pelo esforço que tantas pessoas fizeram para estar aqui conosco, num gesto que é feito de muito carinho. Nós hoje temos três momentos muito bonitos, manifestaremos agora o nosso carinho diante desse ícone da presença de Nossa Senhora. A imagem original de Plácido. Tudo que nós vivemos no Sírio, Deus usou este instrumento para nos reunir, para cultivar a devoção do povo, para fazer com que nós, mesmo depois de crescidos como adultos, sejamos essas crianças da manhã de hoje, na simplicidade da homenagem a Nossa Senhora. Depois nós vamos ao coração dessa manhã. Após essa manifestação aqui, vamos participar da Santa Missa. Nossa Senhora nos toma pela mão e nos leva ao altar do Seu Filho. Em seguida, o terceiro momento, levaremos em procissão e rezando o terço, a imagem peregrina. Que percorreu tantos e tantos e tantos lugares e continuará fazendo isso durante o ano. Ela é peregrina, anda para todos os lados e passeia sobretudo dentro do coração de cada um de nós. Eu quero convidar todos vocês a vivermos bem este primeiro ponto do nosso encontro da manhã, que é a subida da imagem. Queremos fazê-lo com muito carinho, com muita devoção, do jeito que é próprio do nosso povo. Ave Maria, cheia. Bendita de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita entre todas as mulheres. Bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. Bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita sois vós. pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres bendita entre todas as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém rogai por nós pecadores rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém oh minha alma retorna tua paz como criança bem tranquila no regaço o acolhedor de sua mãe oh minha alma retorna tua paz como criança bem tranquila no regaço o acolhedor de sua mãe minha mãe é a Virgem Maria é ela que agora vai me acolher me abraçar me perdoar me compreender me acalmar me ensinar me educar me formar me amar vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume que ao lado do santo esposo a castidade resume ó Virgem Mãe amorosa fonte de amor e de fé dai luz a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai luz a bênção bondosa senhoras de Nazaré de vossos olhos o pranto é como a gota de orvalho que dá beleza e encanto a flor pendente do galho ó Virgem Mãe amorosa bondosa fonte de amor e de fé dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré vós vós sois a flor da inocência que nossa vida embalsama com sua vícema essência que sobre nós se derrama ó Virgem Mãe amorosa fonte fonte de amor e de fé dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré quando na vida sofremos a mais atroz amargura de vossas mãos recebemos a confortável doçura ó Virgem Mãe amorosa fonte de amor e de fé dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai-nos a bênção bondosa senhora de Nazaré vós sois a ridente aurora e divinais esplendores que a luz da fé a vigora nas almas dos pecadores ó Virgem Mãe amorosa fonte de amor e de fé dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré e lá da celeste altura do vosso trono de luz dai-nos a paz e aventura do vosso amado Jesus ó Virgem Mãe amorosa fonte de amor e de fé dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dai-nos a bênção bondosa senhoras de Nazaré dá-nos a bênção ó Mãe de fé Nossa Senhora de Nazaré dá-nos a bênção ó Mãe de fé Nossa Senhora de Nazaré o senhor esteja convosco e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém